Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Alte Hora em toda a região, começando mais um programa Coletivo de Imprensa. Todas as semanas, nós estamos aqui sempre trazendo uma personalidade, uma pessoa, sempre para trazer para você informações. Na semana passada, nós falamos com o Reinaldo Giannichini e a peça Cruel, que ainda está em cartaz em São Paulo, na FAAP, nas segundas e terças-feiras. Mas hoje o Coletivo de Imprensa é mais do que especial. Ele tem um carinho por grande parte, ou por todo o mundo. O seu carisma, a sua alegria, ele emociona e faz rir. Este é um dos grandes artistas brasileiros. Foi chamado no passado de showman. Showman, porque sabia fazer praticamente tudo. Ator, cantor, compositor, produtor, apresentador de TV e até político. Tem que ser artista hoje em dia. Mas nós vamos falar de muitos assuntos com este grande artista, que ensinou através da sua música, e que músicas que contagiou gerações, gerações como deste que vos fala, que aprendeu com sua mãe, que escutava quando mocinha, que aprendeu com seu pai, o meu vô, que já não está mais aqui. As músicas veio contagiando a todos nós. Sejam os romances, aqueles mais românticos. Na minha vida, foi apenas um trecho, uma frase. Descobri que tanto faz sobre a idade ou mais um porra e só se vive mesmo nove meses. O resto, amiga, a gente morre. Isso, na minha vida, foi importante. Mas ele também contagiou muita gente em salões, nas suas marchinhas. E dá um dinheiro aí. Encantou crianças, que há um mundo bem melhor, bem pertinho de você. Mas não é só isso, não. Ele é um excepcional profissional. E o que nós estaremos falando no dia de hoje, mais do que especial, nosso convidado, Moacir Franco. Boa noite, Moacir. Seja bem-vindo conosco aqui na TV Alte Hora. Tenho certeza que sou eu? Isso aí tudo? Eu falei pouco ainda, porque o que tem de coisa aqui... Muito obrigado. O que eu vou fazer? Não mereço, mas agradeço. Suas suas ordens. Se eu puder servir alguma coisa... Eu vim... Tem uma moça comigo aqui que veio para fazer uma matéria comigo para o colégio e para fotografar. E eu acabei de dizer a ela que, para certas pessoas, eu tenho muita vontade de contar as coisas. E para outras, eu tenho uma vontade imensa de esconder tudo. Espero que aqui seja um... Mas eu estou às ordens. De um tempo para cá, eu tenho sido muito procurado pelo pessoal mais jovem, por causa da minha... Por causa que a Rita ali gravou aquela minha música, Tudo Vira Bosta. E aí as faculdades começaram a me chamar para fazer palestra, né? Então eu fiz na Unítolo, na PUC, fiz na Casper Líbero, fiz uma avaliação de fim de ano, pessoal de comunicação, aquelas São Judas e tal. Então tem sido agradável, porque o que no início eu pensava que fosse uma gelada, uma fria, mas como eu não faço uma palestra, eu faço uma conversa, né? Eu conto as coisas do jeito que elas são e as coisas às vezes emocionam, às vezes as pessoas riem. E no geral termina sempre com muita foto, muito autógrafo e muita saudade e às vezes muita lágrima. É isso aí. Em outubro, completa 75 anos de idade, mas parece tão jovem quanto antigamente, o que dá vontade de viver muito e muito mais. Ô Moacir, como é que é conseguir isso? O que compõe a sua vida nessa felicidade para que a gente veja? Eu te vejo no palco às vezes e falo, poxa, é o mesmo garoto que eu me recordo lá nos anos 80, quando eu encontrei num posto de gasolina vindo de um show, não mudou nada. O que a vida mudou para você e essa alegria que você leva nos palcos? Não, mudou demais. Nossa senhora, mudou demais. O que eu tenho certeza que aumentou muito em mim foi a resistência, porque eu nunca imaginei que eu fosse capaz de suportar as coisas que eu tive que suportar. depois de 70 anos, eu achava que eu não aguentaria um baque desse, principalmente porque eu já tive um aneurismo nos anos 70, né? Mas, primeiro eu não acredito que eu sou esse jovem todo aí que vocês pensam que eu sou, não. Que eu sou um velho um pouquinho mais inteligente e que descobriu que não vale a pena ser velho, entendeu? Não vale a pena se lamentar, não vale a pena ficar chorando. e por isso que eu escrevo humor, não há nada que eu viva que eu não transforme num negócio de humor. Nesse momento eu tenho cinco seriados que estou escrevendo, cinco ao mesmo tempo. Fora uma peça de teatro revolucionária, que se Deus quiser, é o meu. Mas daqui que eu atento para mais tarde. Vamos lá, que é vontade, a casa é sua. Jaiminho, eu estou na televisão dando entrevista, morrendo de fome porque você não providenciou. Estou no meio da entrevista, estou no meio da entrevista. Estamos no ar. Um abraço. É o meu empresário perguntando que hora que eu vou para lá por causa do show. Então, há que isso. Jaime Stegen, grande Jaime. Então, não vale a pena parar aqui a entrevista para ir ali atender a entrevista. Todo mundo sabe que isso aqui, por exemplo, acho que é uma bobagem. Acho que devia estar aqui na frente, assim, exposto. Todo mundo sabe ter um microfone, né? Então, é assim. E outra coisa, eu tive filhos. Eu tenho filhos com 9 anos de idade, com 17, né? Então, eu sou obrigado a aprender o novo jogo, como é que é, coisa nova, como é que se vive agora, né? Seu filho está cantando agora também, né? É o dia 17, está. E, surpreendentemente, é um menino com muito talento. Ele faz um rock desse tipo, surf music, assim, mas com uma letra muito boa. Ele só compõe em inglês. Eu estou desconfiando que ele vai dar certo mesmo, é nos Estados Unidos. Ele é forte, rapaz. Ele é muito bom. Então, eu mostrei ontem para um cara que lida com isso lá na Europa, o cara ficou espantado com a novidade que tem na música dele, né? Mas, enfim, o outro de 8 anos, que agora fez 9, também toca violão e tudo. A outra, dança, que não é louca, para tudo lá. Eu tenho uma filha aí que é diretora de arte de uma revista. O Guto é diretor de programa lá na Globo, né? E o outro é comandante da TAM. Da TAM. É. É meio, assim, o analista, o psicólogo, é o que resolve o problema de todo mundo, inclusive os meus. Mário Bosco, o Maceio com a gente. Tudo bom, Maceio? Prazer tê-lo de novo. Já estivemos juntos em algumas batalhas. Estivemos juntos recentemente. Já fizemos algumas entrevistas, umas 3 horas. Pensei que já tinha acabado. Estamos aqui de novo. O Antônio Carlos, quando lhe apresentou, falou, é redator, produtor, apresentador, ator. Você e Chico Anísio, na minha opinião, são os caras mais completos que tem no meio. Fazem de tudo. Chico Anísio também compõe, Chico Anísio cria personagens. Vocês são, assim, um degrau acima da média toda que tem por aí, por melhores que sejam os outros. Agora, você teve uma passagem que você não gosta nem muito de se lembrar, pela política, quando você se elegeu. E eu sei que nessa... faz mais de 20 anos isso. Me elegi em 82 e fiquei de 83 a 87 na Câmara Federal. Então, e nessa época, eu sei que você já apresentou lá na Câmara um projeto de lei destinando vagas para negros e para pessoas de menor... de baixa renda. É, isso é um projeto meu. Projeto seu, que até hoje estamos discutindo. Veja como que eles andam rápido nesse país. Não, mas é assim mesmo. Aqui no Brasil as coisas são assim mesmo. Mas o engraçado é que, na ocasião, os próprios negros me bombardearam muito. Que isso era paternalismo, que isso era protecionismo, que eles não precisavam disso e tal. E eu nem me aprofundei nessa discussão, porque eu acho assim, que tem coisa que você tem que resolver na hora. Não adianta você perguntar, como é que faz uma bandagem quando você desce para uma perna? Ah, isso é assim e tal. Não importa. Você pega o cinto da sua calça, uma camisa. É o que tem na hora. Então, eu acho que precisava ser feita alguma coisa para que, pelo menos, os melhores alunos, já que eles tinham muitas dificuldades, por razões óbvias, para passar nos vestibulares e tudo, que os melhores alunos tivessem direito a 10% de entrar, fazer o vestibular, passou, pronto, segue. Mas não passou nem na primeira comissão isso aí. Isso era considerado uma loucura isso aí, comunismo. Bom, eu coloquei aqui no Twitter que nós já estaríamos em entrevista. Quem está mandando um abraço para você é o Marcos Ramos, diretor do SBT, adonado Além da Verdade. Oh, obrigado. Está dizendo, manda um abraço. Ele é uma grande figura, está bom? Está mandando um abraço para você. Obrigado, Marcos. Obrigado. Você conta uma história. Olha, eu estou meio, assim, frouxo porque eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu tenho um show daqui a pouco, então eu fico muito preocupado. Se eu não comer, eu não canto. Eu sou movido a bife. Avisando o pessoal de casa que já foi resolvido esse problema. Provenciado. Mas, então, por enquanto eu estou meio bamba, assim, mas a hora que eu comer esse bife, você vai ver que a entrevista vai ser um colosso. O Moacir, você conta uma história, e hoje você vai ver um personagem disso. Você conta uma história de um show em um circo para 14, 15 pessoas. É verdade. Dá para contar um pouquinho dessa história? Depois eu já falo por aqui. Não, são muitas histórias, assim. Essa em especial. Aquela de Guarulhos. De Guarulhos. Eu tive uma fase muito difícil. Quando eu saí da deputança, eu não tive mais emprego em televisão, gravadora nenhuma. Aliás, nunca mais gravei um CD por gravadora nenhuma. Nunca mais tive um problema com o meu nome também na televisão. Por causa da pecha de político. E, então, eu precisava sobreviver. Então, eu fui mambembaque, como a gente fala, montei em uma caravan, 78 amarela, e andei 450 mil quilômetros. Troquei o motor duas vezes. E arrumei um problema na coluna. Hoje está sanado, mas o banco da caravana era um horror. E eu andei o país inteiro, praticamente, dirigindo. E cantei em tudo que você imaginava. Tudo que é barzinho, esquina, circo e tal. Porque eu precisava pegar o dinheiro, de qualquer forma. E aí, uma noite, eu estava cantando em Guarulhos, no Circo Madri. Era umas 11 horas da noite, assim, chovia muito, domingo. E não tinha mais que 15 pessoas. Tinha 15 pessoas e quatro bodes. Tinha uns cabritos, assim, atrás. Fidia, cabrinha. Não sei para que servem aqueles cabritos. Nunca vi falar de cabrito, equilibrista. Mas era assim. Aí eu cantei. Porque eu, quando começo a cantar, em qualquer lugar, aí eu esqueço onde eu estou e tudo. Eu vou com tudo. E, às vezes, eu canto. Outro dia, eu fiz um padre, morri de chorar. Lá em Lins. Porque ele foi me convidar para cantar na missa. Eu já volto para a história do circo. Perguntou se eu tinha alguma coisa para cantar na missa. Aí eu falei, eu tenho. Tenho isso. Aí cantei. Tenho isso. Cantei. Tenho isso. E ele desandou a chorar. Porque ele não conhecia. Não são músicas religiosas. Não são músicas. Nenhum interesse de explorar a religiosidade das pessoas. Coisas que nasceram de mim, assim, espontâneas. Então, eu dei tudo nesse show aí. Das 15 pessoas. Aí acabou. Era só eu e o violão. Acabou. Aquelas pessoas vieram até mim. Tudo. Aquela chuva. Caí no goteiro para todo lado. E tudo. Aí ficamos conversando ali. Eu estava entendendo. Eles estavam mais querendo me consolar. Ah, sim. Essa passagem da minha vida. E aí eu avisto entrando por um buraco da lona lá. Assim, um homem grande. Completamente ensopado pela chuva. Vê, se aproximou e falou. Ô, senhor Macir. Eu sou de uma dupla sertaneja. E queria gravar uma música do senhor. Tudo bem? Ele disse, tudo bem. Como é que chama a sua dupla? Ele disse, João Mineiro e Marciano. Ninguém conhecia João Mineiro e Marciano. Eu falei, ah, legal. Que música vocês querem gravar? Eu falei, mas que diabo do meu repertório eles vão querer gravar. Porque pelo nome João Mineiro e Marciano. Não parece já uma catira. Aí um batidão. Já imaginei. Eu pensei que eles iam falar assim. Eu quero o milagre da flecha. Ave Maria. Aleluia. Mas ele não. Ele falou assim. Seu amor ainda é tudo. Eu até tive um baque. Porque é uma música que eu tinha feito. Naquela época, há cinco anos atrás. E não tocou em lugar nenhum. Ninguém tomou conhecimento. Era atrás do pedágio. Essa que você declamou aí. Eu falei, essa música? E de onde você conhece essa música? Ele falou, a minha namorada tem lá um disco. E a música está do outro lado. E eu gosto demais. Queria saber se o senhor autoriza. Aí eu falei, claro. Aí trocamos telefone e tudo. Naquele tempo não tinha celular, né? Então, tchau. Ele ficou super feliz. Ficou com os olhos cheios de lágrimas. Puta. Deixa eu gravar? Deixa. Pode ir embora. Pode gravar. Aí ele foi sumindo assim. E quando ele foi sumindo lá no meio da escuridão, eu já não tinha mais ninguém em volta. As pessoas tinham ido embora. Aí eu, até o meu violonista, estava indo embora com a caixa do violão assim. E estava só eu, uma luz amarela em cima assim, e os bodes, né? E aí me bateu uma... Assim, um sentimento muito estranho. Assim, uma... Como se fosse, assim, uma cobrança. O que você fez com você, né? Eu fiquei ali um bom tempo, assim, uns 20, 30 segundos, parado, assim, chorei bastante, pensando... Dali qual era o próximo degrau, né? E aí, para minha surpresa, João Mineiro e Marciano venderam dois milhões e meio de discos. E gravaram... discos de ouro com música minha, em seguida, né? Sim. E nos shows eu falo. E eu conto isso para vocês, para que vocês saibam que quando a noite estiver mais escura, é porque está perto de amanhecer. E bonito, que lindo. Então, vou te fazer uma surpresa. Nessa mesma noite aí, desse dia chuvoso, 15 pessoas. E uma dessas 15 pessoas passou por baixo da lona porque a família foi para assistir. E não tinha dinheiro para todo mundo. E ela... tinha que estudar, tinha que trabalhar. Não tinha o dinheiro, porque era o dinheiro da volta. Por isso que eu não recebia. Você viu? Ela passou por baixo da lona e chovia muito. A única roupa boa que ela tinha sujou. E ela sentiu vergonha de ir até você. E quando você estava falando agora desse de Guarulhos, a própria Rita, que foi te buscar agora, ela estava nesse show das 15 pessoas. Você já existia, Rita? Como o mundo é pequeno. Peço desculpas por essas vagas aí, mas ao mesmo tempo te cumprimento. Está ficando raro, gente, assim. Daqui a pouco eu te dou o beijo que você merece, meu amor. Obrigado, viu? Obrigado. E ela contava essa história, contava, e causou que hoje estivesse todo mundo aqui junto também. Fala, Mario. As lágrimas da Rita acabaram me emocionando também. Ela já tinha me contado a história. Eu ia até comentar, você comentou. Mas essas lágrimas são muito, mas muito comum em todos os shows do Moacir. Quando ele desce do palco, que ele vai no meio das mesas, cantando, o que você vê de gente se emocionando é impressionante. É, é um traço importante no meu show. As pessoas riem muito, mas porque quando eu falo das coisas assim, da vida, do coração, eu falo com muita sinceridade, e aí muita gente se comove mesmo. Eu estava em Lins outro dia e ia saindo uma churrascaria, vieram várias pessoas tirar foto comigo. Aí eu, uma moça fez assim e eu notei que ela tinha uma cadeira de rodas do lado dela. aí eu falei, não, eu vou até aí. E fui, era por trás das mesas, assim, eu ia até lá. Aí ela falou, muito obrigado por você ter vindo, porque eu preciso muito te contar uma coisa. Aí o que foi? Você conhece, conheceu o seu Altílio? O seu Altílio foi o diretor da, 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 de tudo, da Bandeirantes durante 40, 50 anos. era um homem de confiança do seu João Saad. Então ele era diretor lá do, ele era o diretor assim do, de tudo que era empregado, aquelas coisas e tal, diretor do teatro Bandeirantes e tal. E eu tive muito pega com o seu Altílio. Falava pra ele, tá tudo errado o seu Altílio, não é assim, é assim, é assim, é assado, experimenta desse jeito que tá, tá, não sei o que. E aí, depois ele fala, ô, Mocir, desculpa, a gente discutiu, mas tá tudo bem, tudo, você tava certo e tal, bom. Aí ela, agora vamos voltar a ela, ela disse, seu Altílio, quando ela falou, seu Altílio, me deu um baque, porque eu tive muito remorso de não ter ido visitar ele no hospital. Sabe quando você fica assim, preciso ir lá ver o Altílio, preciso ir lá, eu tava falando, preciso ir lá. e você acaba, aí vem um dia e fala, morreu. Até por isso que eu fiz uma música que eu falo, felicidade, amizade, felicidade, me abraça agora, amanhã pode ser tarde. E aí, então, ela falou assim, olha, eu fiquei no mesmo quarto que seu Altílio, e ele me pedia pra eu, eu perguntava se ele precisava de alguma coisa, que ele ficava num silêncio absoluto, ele não falava uma palavra, ele falava assim, eu só quero que você localize o Mocir Franco. ela andou ligando pras televisões, ela não tinha prática de saber como é que faz se ela localizar uma pessoa assim, então ligava, teve tupice, dá pra onde e tal, e, uma televisão que eu travo, eu sei que eu nunca recebia esse telefone, embora todo dia eu dissesse a mim mesmo, eu preciso, veio o Altílio. Aí um dia ela perguntou pra ele, mas o Altílio, por que esse que o senhor precisa falar com o Mocir Franco? Ele foi o único amigo que eu tive nesse mundo. Que bom, né? Nossa, que legal. É difícil. Por isso que quando canta essa música aí uma amizade, eu vou deixar com vocês, eu tô doido pra alguém usar como prefixo alguma coisa. Engraçado que eu fiz essa música pra pai, eu juntei comigo o Zé Rodrigues, o Sérgio Reis, a Anjela Maria, Wanderleia, Martinha, Luiz Ayrão, Maurício Manieri, Jair Rodrigues, Jairzinho, Fat Family, Cláudia, a filha dela, todo mundo foi gravar esse troço. Eu assistia esse filme. E foi cada um, cada um de uma vez. E a minha casa é longe, lá em Cotirra. E me emocionou isso muito, que todo mundo foi de per si e gravou. então, como todo mundo era muito talentoso, aquilo ficou um coral, que a hora que você escutar, você vai cair de costas. É uma coisa muito emocionante, chama amizade. Eu digo que a amizade é o upgrade do amor. Amor, a gente tem um monte na vida. Aliás, até a minha opinião sobre amor não é muito boa. Mas amizade é outra coisa. A amizade, quando é... Verdadeira. A amizade é uma coisa que é insubstituível. Não há nada, sentimento nenhum igual à amizade. Era isso mesmo a minha entrevista? Não, mas é isso aí mesmo. A gente é mais um grande bate-papo e sabendo um pouquinho de você. Fique à vontade com essa música aqui. Nós somos uma fundação educativa. O Coisa Agora, aconteceu a mesma coisa com o Miguel Maimoni, que morreu há cinco dias atrás, do Três do Rio. Do Desimbo Trio? Do Três do Rio. Do Três do Rio? Morreu o Miguel. Morreu o Miguel? E o Miguel me ligava todos os dias e me pedindo para ir na casa dele pegar o livro que ele escreveu. E eu não fui. E ele mora lá em Interlagos. Era muito longe. E eu conversava com ele todo dia. Puxa vida. Morreu. Bom, você escreveu, compôs brilhantemente muitas e muitas músicas. Cada um tem o seu gosto pessoal aqui. Eu citei pedágio na abertura. Algo que mexeu comigo e ainda mexe. e tem quando às vezes na minha vida precisando o norte aproximar e eu a escuto constantemente. Principalmente quando a graça nunca vem de graça, os meus pecados eu paguei primeiro. Não é? Pô, ele sabe a letra. Eu sei. Eu aprendi com minha mãe, minha mãe, meu avô e é assim. Minha mãe estará no show. Bom, assim, o pedágio veio de onde isso? Quando você canta uma música que você tem uma referência tão grande como o caso de um amigo, te emociona na hora, tem que segurar o profissionalismo? Olha, tem um cara que me emociona muito e que, graças a Deus, é meu amigo, a gente se vê pouco, mas ele... Não há como a gente se encontrar e não chorar. Eu fui duas vezes no navio que ele estava fazendo o show e ele parava o show e eu subia no palco e eu cantava o pai, o Fábio Júnior. E o Fábio, num desses dias lá do navio, ele me chamou a gente olhando para o mar, assim. Aí ele falou assim, eu até vou te explicar por que ele falou isso. Porque eu tenho uma música que chama Quando Eu Tinha 16, que é uma história de um cara que foi drogado. E é lindo, lindo, linda a música porque o último verso diz assim, meu amor, meu Deus, me ajude, eu só tenho 17. Entendeu? Então, ele falou, como é que é o seu processo criativo? Como é que você faz para fazer esse tipo de letra? Aí eu disse, olha Fábio, tem coisa que eu faço profissionalmente. Sento, tem que sair, eu faço. Mas, tem um dia que você está com dó de você. esse é o momento, meu, quando você está com dó de mim. Esse é um dia, esse pedágio, eu estava vindo para casa, era um dia chuvoso, ali na Serro Corá, e aí tinha uma padaria aberta, já quase uma hora da manhã. Era uma padaria comprida, assim, eu entrei, sentei numa mesa lá no fundo, praticamente, só estava eu, pedi lá, segui um salgadinho, pedi um cunhaque. Nesse tempo, eu tomava uns gorossos. aí pedi um cunhaque, aí me veio a primeira frase, né, aí pedi o cara, me dá um papel, aí ele me trouxe um papel desse de padaria, aí, mas saiu como se fosse um, sei lá, como se fosse uma coisa mediúnica, assim, sabe, e aí tem o negócio da mãe, né, que passa por tudo, os pedágios da vida, né, e hoje aquela letra tem muito mais sentido do que tinha em 81, que foi quando eu fiz. 81? É, foi em 81 que eu fiz essa letra, né, ela está atual. Agora mesmo, tem umas coisas novas aí, bonitas. Essa é do padre, quando ele falou, se tem alguma coisa que podia cantar na igreja, aí eu falei, vou falar a letra para você, é assim, eu não quero saber de onde é que você está chegando, eu não quero saber qual a cor do seu Deus, sua pele, seu partido ou seu bando, não preciso saber o que faz, o que fez, certo ou errado, não preciso saber, pois nem sempre o que a lei manda ser ou fazer é o justo ou o pecado, eu só quero saber, meu irmão, porque é que você chora tanto, e o que é que eu preciso fazer para secar esse parâmetro. Nossa, que lindo. De amor é que eu vivo, do amor eu nasci, se abrace comigo, ele está aqui. Maravilhoso. Meu Deus. como chama a música? Aí matei o padre, a outra é uma que toca de vez em quando, esse programa de padre aí, chama Felicidade e Começa com Fé, que eu fui visitar um cara para pagar um projeto para criar minhoca, porque eu tenho obstinação para esse negócio de ecologia, e apareceu um vigarista aí que tinha um negócio de minhoca, cobrava 6 mil dólares do projeto, eu paguei e acabou, esse troço ficou extinto lá em Goiás. E aí eu fui lá no sítio dele, na chácara, no meio da nossa conversa veio uma cozinheira lá, uma arrumadeira e tudo, e trouxe uma Bíblia velha, aquela Bíblia encebada, falou, deixa eu me dar um autógrafo, eu abri assim a frente da Bíblia, eu achei que era um sacrilégio, da autógrafa e uma Bíblia, mas me veio essa frase, Felicidade Começa com Fé, e assinei, falei, putz, é um nome bom para uma música, e essa música é assim, te aquece o calor e você não vê, te queima o amor e você não crê, mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue, aonde é o céu, o céu onde fica, o céu é aqui, para quem acredita, clareia essa estrada com a luz do perdão, que ele te espera do outro lado do não, que mágica é essa, da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia, se eu choro de amor, o amor anuncia, quem é o Criador, quem fez a magia, felicidade Começa com Fé, depois que tudo acabou, felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Maravilhoso, lindo demais, Outra música, lindo demais, emocionante sua, é o milagre da flecha, muito lindo. Dessa linha aí, primeiro quer dizer o seguinte, se eu tivesse feito sambas, eu era estátua, mas isso aí é um rock, se fosse samba, se fosse samba, meu Deus, era o nome de praça, mas tem uma linha de, eu sempre achei que o Tião Carreira era mais importante que o Tom Jobim, porque o Tom Jobim foi super influenciado, um gênio super influenciado, por todas as vertentes de música americana, jazz, clássico, tudo, estudou pra boca, e o Tião Carreira inventou uma música, ele inventou, é a única música que não existe no mundo, é a moda de viola, que não tem métrica, você não sabe pra onde vai, e ela, e é redondo, uma coisa deliciosa, e ele faz a segunda voz, e você não quer tomar conhecimento da primeira, uma coisa genial aqui, num bar de Ribeirão Preto, eu vi com meus olhos esta passagem, enquanto o champanhe corria a outro, no alto meio da grafinagem, isso não tem métrica, não só para no meio, segue, é um troço genial, isso é um negócio para você falar, quem foi que tinha um carrinho, esse é, então eu resolvi fazer algumas modas de viola, que eu tinha inspiração, e botei um ingrediente, que é o clássico, o erudito, então eu tenho uma música que chama, inteligência é loucura, inteligência é loucura, na capa tem uma cachorra, que deu a luz, com um monte de cachorrinho, e a letra, é sobre isso, o único ser inteligente, que tem no mundo, é o único que destrói, é o único que odeia, é o único que se vinga, é o único, vai acabar a vida, por causa do único ser inteligente, então, inteligência, é loucura, e essa moda, tem um verso final, que é assim, que seja um homem feliz, quem tem no bicho um irmão, quem deite, acorde sorrindo, e ensine ao filho o perdão, que seja a minha riqueza, o que couber nesta mão, tem uma outra, que é a história de um cara, que enterra cachorro, chama João e o Cão, é a história de um negro velho, que desistiu de tudo na vida, e saiu pelas estradas, com uma enxada nas costas, e todo cachorro que ele via morto na estrada, ele enterrava e fazia uma cerimônia, entendeu, e o último verso também é muito bonito, assim, quantas moedas frias, um homem leva em seu caixão, quantos amores cabem, no cofre do seu coração, maravilhoso, então, são várias, tem uma outra história muito bonita, que é aquela que o, Filho de Maria, Filho de Maria, mas aquela que o Daniel gravou, o Daniel pinçou nesse disco, aqueles olhos verdes, ele trouxeram para cá, aquela história muito bonita, o Kubrusli desceu o cacete, chamou isso aí de brega, mau gosto, eu não entendo como é que esses caras analisam, eles não sabem nada de Brasília, nada do povo brasileiro, a história é a seguinte, é uma coisa, é um pai de família, um cara que está num boteco no domingo, jogou bola, está tomando cerveja, comendo um torresmo, e está todo mundo rindo, aquela almorada e tudo, aí tem um cara mostrando uma foto, muito bonita, todo mundo quer ver a foto, quer ver o autógrafo na foto, aí ele também foi ver, quando ele foi ver, era a namorada dele, e estava escrito atrás, com todo amor do mundo, para você e tudo, data assim, recente, ele enlouqueceu, entra em briga com o camarada, quebra todo aquele troço, e ele mata o sujeito, nesse momento, entra a moça, e fala para ele, é meu irmão, então a história é contada, de dentro da cela, aqueles olhos, aqueles olhos verdes, me trouxeram para cá, mas alguma esperança, vai me libertar, aí no fim, nasce um filho e tal, tem uma música sua, o filho de Maria, é a história de um cara, e eu fiz tudo, tudo isso aí, tem um tratamento sinfônico, eu faço um versinho, aí entra, tudo sinfônico, tudo sinfônico, aí segue a moda, aí volta, aqui no maestro de Campinas, que agora não é qual, Joarez, Benito Joarez, ele ficou enlouquecido, ele queria fazer com a sinfônica de Campinas, mas como sempre, eu nunca consigo apoio cultural, ou seja, eu nunca, eu não consigo, Gilberto Gil, eu entrei com 200 pedidos, jamais consegui, nada. A Bethânia conseguiu, ele deu 400. Mas a, a filha de Maria, é um cara, um frentista, de madrugada, no posto de gasolina, que serve, é um médico, que para com um baita no carrão, aí ele fala, você sabe quem eu sou, doutor, não é? Talvez você não me conheça, e tal. Quem tropeça em tanta gente, e até pisa em outros mais, não vai saber de repente, quem será esse rapaz. E aí vai, numa madrugada fria, se encontrou uma moça, e tal, e ela foi acordar, num motel de quinta classe. O que aconteceu, foi o seguinte, por falta de um doutor, minha mãe morreu no parque. Eu sou filho dela. Muito linda, essa música é maravilhosa. Você canta no show? Essa não? Não. Não canta? Não, eu preciso criar um, um stripezinho dentro do show, para cantar essas coisas. Tem uma outra música aqui. Eu até vou pedir, desculpa, mas me pediu, a gente está, está antes do show aqui, depois a gente separa um pouquinho, um trecho, essa música é linda. Você, tem uma música, que você também não canta, no seu show, eu tenho lá, num CD em casa, eu não me recordo o nome dela agora, se é Lágrima no Rio, é uma que você fez para o Chico Xavier. Essa é uma história muito legal. Essa música é maravilhosa. maravilhosa. Isso aí tem uma coisa fantástica aqui, assustadora. Eu gravei a Bíblia, e levei dois, três meses gravando, é muito cansativo. Aquilo é terrível, é difícil. Você não pode gravar mais que duas horas por dia, porque a sua voz vai perdendo grave, você vai ficando meio zonzo. é tipo num sacrifício chinês, vem inventar isso. Mandar o cara falar, 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 tem uma hora que ele vai ficando zonzo, ele perde noção, a gente fica zonzo. Eu levei uns três meses gravando a Bíblia. E aí, uma bela noite, lá pelas três da madrugada, eu gravei a última frase, a última página. E nessa edição que eu gravei, o Cristo diz assim, eu venci o mundo. Essa frase. Aí, para variar, no estúdio, no escuro, só tinha uma luz sobre o texto da Bíblia. Aí eu fiquei chorando, 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 chorando. Aí veio o técnico, o que houve? Eu falei para ele, eu estou aqui pensando, se existe algum cristão. Se existe alguém que nem esse Cristo. Até agora aqui, faz meia hora que eu estou pensando, só tem um homem nesse mundo, chama Chico Xavier. Bom, eu fiz a música, gravei. Filho? Oi, filho? Oi? Eu gravei a música, que é assim, eu vinha vindo a cavalo por uma estrada no Triângulo Mineiro, atravessando o Rio Tijuco, quando avistei lá na beirada do rio um velhinho ajoelhado. Eu já ia indo embora, mas uma força extrema me fez descer do cavalo e ia até lá. o velho estava muito triste e aí eu perguntei por que ele chorava. Aí o velho conta das desilusões da vida dele e tal, que ele acreditou muito nas pessoas e tal, ele plantou de mais amor e tal, mas não foi lá. Aí na minha ignorância eu digo a ele, olha, desculpa vou dar o palpite, mas o senhor está pertinho de Uberaba, vai lá no Chico Xavier, conversa com ele, ele pode dar um lenitivo para o senhor, aí vem o verso final do velho que é assim, agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu, aumentou o meu desespero, Chico Xavier sorriu. Que bonito, que bonito. Mas peraí, eu peguei a música e fui lá em Uberaba, fui doar para ele, falei, se um dia isso for sucesso, tomara que seja, tudo que arrecadava se distribui para os pobres, como sempre fez, ele escutou a música daquele jeitinho dele assim, ficou escutando, aí eu fui ficando muito emocionado, saí da sala, ficou a Daniela, que era a minha mulher, e o meu filho, esse que acabou de me ligar agora, que tinha 4 anos, 3 anos, sei lá, quando acabou a música, ele olhou para ela, para a minha mulher e falou assim, isso de fato aconteceu. Óbvio. e ela só foi me contar isso quando eu estava chegando em São Paulo, eu falei, não precisava perguntar por que que ele falou essa frase, rapaz, isso de fato aconteceu, esse troço até hoje, às vezes eu deito para dormir e penso, será que eu viajei, né, se eu saí, fui lá, encontrei esse velho lá, né, troço doido. Muito bem, Moacir, eu gostaria de ficar bastante tempo, mas eu sei que você tem um show que tem que comer ainda. Moacir diz que ele veio antes do Palmeiras, ele é o primeiro palmeirense, por isso que você é gente boa, demais, demais. Por que você veio antes do Palmeiras, Moacir? Não, tudo que me liga a minha família volta aquela história de ter dó, né, como minha família foi uma família muito sacrificada, meu pai foi um homem muito valente e ele foi de tudo, quando o cara é analfabeto, ele acaba sendo tudo, né, por ser analfabeto, ele já vira doutor, porque meu pai aprendeu a ser marceneiro, pedreiro, ele fazia um forninho, aquele forno de fogão que não rachava, ninguém tinha essa técnica, sabe o que? Cimenta e racha, o do meu pai não rachava. E terminou tendo uma oficina mecânica, ah, bom, foi o caminhoneiro e terminou tendo a melhor oficina mecânica de Uberlândia, ele fazia retífica de motor, aquele negócio de trocar os anéis antigos, e meu pai teve um infarto e aí aconteceu uma coisa muito impactante. A minha mãe, que era dona de uma pensão, eu ia buscar hóspede na estação do trem para levar para a pensão da minha mãe, a minha mãe falou, o Davi, meu pai chamava o Antônio, mas o pai dizia a Zé Davi, então, o Davi, põe aí no papel os compromissos que tem para entregar esse caminhão que eu vou fazer isso. você ficou doido, você ficou doido, eu já ouvi, a minha mãe foi, ela ficou uns dois meses com aquele caminhão na lama, carregando, puxando arroz, feijão, eles estavam se entregando em Uberlândia, essas coisas, então, toda coisa que me liga a minha mãe, ao meu pai, estava certo, tudo está certo, entendeu? Eu sou difícil de ser entendido politicamente por isso, porque o meu pai era uma confusão, meu pai era getulista, mas era um baita de um cristão, ele era, sabe, ele pegava umas revistas que vinham da Rússia, de comunismo, me fazia ler, entendeu? Então, meu pai era uma confusão, assim, mas ele tinha razão, que o mundo é hoje, chegou à conclusão que é tudo, né? Então, o Palmeiras é isso, eu morava lá no Triângulo, e lá, se só se ouvia, se falava de futebol, da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, eu era fluminense, e mal entendi o que era futebol, e o meu pai gostava do Palmeiras, falava o Palmeiras, mas onde fica esse Palmeiras, até que eu fui para o Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto, aí eu comecei, é um outro mundo, era São Paulo, São Paulo é, até hoje, é uma coisa completamente diferente, São Paulo é um país, e o resto do Brasil, outro. terrestre, não é assim, é mais rico, nem nada, locomotiva, não, é uma coisa diferente, não sei se é, tudo cultural parou aqui, tá entendendo? e então eu passei a viver Palmeiras, entendeu? E casou, que eu cheguei em São Paulo, comecei a fazer muito sucesso, e era o auge do Palmeiras, quando os embates contra o Santos, que era o único time que ganhava, que era o único time que ganhava, né? E aí, como a Rádio Nacional era ali na, perto da Clipper, na Rua Sebastião Pereira, tinha uma grande loja, era Clipper, o que é hoje, hoje é tudo conglomerado internacional, Era Clipper, a exposição Clipper, que vinha de Aterno, a prestação, e num prédio ao lado morava todos os jogadores do Palmeiras, Chinesinho, Tupanzinho, Ademir, esse povo tudo, aí o Geraldo Escoto, toda essa galera, então a gente frequentava aqueles bares ali, e eles estavam ali, porque jogador antigamente, O Bar do Elias, jogador antigamente, não, não, era ali na Sebastião Pereira, uns barzinhos vagabundos, de cachaça, meio rabo de galo, jogador de futebol antigamente, não era muito sim, que nem agora não, por exemplo, eu conheci o Muricy, o Serginho Chulapa, Gilberto Sorriso, Piau, num boteco também, fiquei amigo deles, lá naquela ocasião, lá já era na Tropeiro, ali na, onde tem aquele bar, das batidas, dos vinhos ali e tal, o jogador era mais livre, era um ser comum, que ia tomar pinga, acabar o jogo, ele encher a cara de cachaça, comer sanduíche, era assim, hoje é um negócio profissional, dinheiro, 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 enfim, para o Palmeiras está bom, aí eu fiz o Amor é Verde, o Amor é Verde, que foi um sucesso, que todo mundo, eu tinha feito uma marchinha para o Santos, que era um frevo, falei, mas eu não vou fazer, é para o Santos, eu gostava muito do pessoal do Santos, eu era muito amigo deles, o Pelé foi muito importante para mim, eu fiz uma campanha de criança, que acabou virando o que é hoje, a Criança Esperança, chamou, quanto vale uma criança? o diretor do meu programa era o Boni, nós fizemos uma campanha de uma semana, parou São Paulo, e no dia do encerramento, comecei eu o meu programa, no dia do encerramento estava lá, governador, deputado, todo mundo estava, auditório super lotado, 5 mil pessoas, que ele traz lá na cultura artística, aí trouxeram o Pelé, que era o máximo, pelo amor de Deus, o Pelé, estou falando de 63, imagina, no auge do rei, aí, o Pelé, quando deixaram ele falar, botaram uma passarela, ele chegou no microfone, e falou assim, cadê o Moacir? Entendeu? Aí foram me procurar, que naquele momento, eu não mandava mais nada, eles eram donos das crianças, aí o Pelé ficou abraçado comigo, começou a chorar, que ele é bom nisso também, e aí eu peguei e dei para ele, o primeiro Roquete Pinto, que eu ganhei, o primeiro prêmio, importante da minha vida, o Roquete Pinto, era o principal da época, e aí eu dei para ele, de presente. Vou fazer uma pergunta, aquela, a balada número 7, é de sua autoria? Não. Não. A balada número 7, é um amigo meu, chamado Alberto Luiz, que é um maravilhoso autor, maravilhoso. O Alberto Luiz, ele é autor de uma música, chamada Olimpíada da Vida. Você vê que coisa genial que é essa música. Ele faz uma comparação dele, operário, e a vida dele, uma Olimpíada. Como é que ele toca a vida dele, os obstáculos que ele tem que transpor, e tudo, que seria um, como é chamar isso aqui, chama aquele que tem mil coisas, mil provas não, cinco provas, como é chamar, o pentáculo, aquele negócio. Ele tem uma frase no fim, assim, que diz assim, e antigo atleta da Olimpíada da Vida, aí ele fala, toda tarde, eu termino a minha maratona, e vou correndo ver você, meu filho, do filho dele. E o último verso é assim, e antigo atleta da Olimpíada da Vida, eu te entrego a tocha erguida, é a tua vez de amar. Muito bonito, é muito bonito. Esse é o cara que fez a palavra no primeiro sete. Ele chegou lá em casa, e falou, eu fiz uma música para o Ipojucan, que era um jogador do Vasco, veio para português. Eu falei, Ipojucan, por quê? Porque eu quero uma música, que vira um hino, para jogador de futebol. E eu acho que agora eu pujo o Ipojucan, que ele está doente. Eu falei, não, mas vamos transformar isso para o Mané. O Mané também está aí, pinguço, caindo na calçada, para fazer para o Garrincha, que ele é muito mais emblemático. Aí, mexendo na letra, que eu mato a saudade no peito, dribando a emoção, aqueles tais, e aí gravei a última faixa. Naquele tempo, tinha isso, que era um long play, era seis de um lado, seis do outro. Acho que era a onze, a penúltima do disco. E eu saí para o Rio de Janeiro, divulgando, eu vendia muito o disco. Era um páreo terrível entre mim, e o Roberto Carlos, nessa época. Eu lembro que esse disco aí, eu ganhei dele, eu vendi 347 mil long plays, e ele ficou nos 300, por aí assim. Era uma batalha, a CBS contra a Copacabana. E aí, eu fui para a divulgação no Rio, que a gente ia para a rádio. Não era que nem agora, o cara nasce na capa da Veja. A gente ia, programa de calor, programa de rádio, um em um, cinco horas da manhã. E aí, eu estava numa rádio, chamada Rádio Guanabara, e um cara, ele tocou a música que eu queria, que eu tocasse, que era uma música do Modunho, que eu tinha gravado. Aí, ele falou, o que é isso aqui? Mané Garrincha, como subtítulo. Ah, é uma música do Alberto. Deixa eu escutar. Meu Deus. Ele tocou a música, o telefone não parou mais, ele enlouqueceu, ligou para a Rádio Globo, que é para onde eu ia, chamava Haroldo Eilhas, esse cara. Falou assim, olha, mostra o fã que está indo por aí, já põe para tocar uma faixa 11, porque todo mundo tinha meu disco no mesmo dia, sabe aquelas coisas? Põe aí, o número 11. Quando eu cheguei na Rádio Globo, já era sucesso. Já tinha. Eu andei esses 10 quarteirões, eu achei que ele já era sucesso. E aí, é isso aí, até hoje, usar uma arada, chora. Legal. Bom, agora a gente vai acompanhar um pouquinho o show, o pessoal de casa ver, mas, agradecer ao Mário, que veio aqui, eu chamei o Mário, e falei, muito leal, muito fino, um cara que cumpre o que promete, inclusive, eu vou pedir a ele de novo, eu quero que você me mande essa fita aqui. Vamos te mandar. Eu vou usar isso aqui para escrever meu livro. Porque quando nós gravamos, ele não queria que gravasse o show, ele falou, não gosto porque não fica bom. Aí eu gravo e te mando. Então, você manda, eu vou ver, aí eu te digo se você pode pôr no ar. mas não corta isso que eu estou te falando. Não, não vai ser cortado. E ele cumpriu. E ficou tudo, mandei para ele. São 50 anos das pessoas me prometendo e não cumprindo. Não mandam. Não mandam para você? Não mandam. Não, e naquele dia, teve uns 3 ou 4 na minha vida. E naquele dia, você recebeu um quadro da Silmara, que o Raimundo Nobre pintou, e eu te prometi uma outra caricatura que eu tinha, a sua, e te levei lá em Jarinu. Então, o que promete, a gente cumpre. Vou aproveitar então para contar a história do Silvio Caldas, que era um deus, para a gente que estava cantando naquela época. O Silvio Caldas era um cantor da década de 40. Eu apareci em 60 e tal. Orlando Silva, Silvio Caldas, Vicente Celestino, me hospedei com ele no meu motel, a gente sentava na mesa para comer, o Nelson Gonçalves, eu conhecia esse povo todo. Ariba Arroz fez uma música para mim, rapaz, ele trêmulo de pijama, assim, ele tinha, Delírio, tremos, ele no piano, me mostrando a música, assim, eu do lado dele, eu olhava, mas não acredito, é o Ariba Arroz, bem, então, o Silvio Caldas, ele me viu cantando um dia e chegou para mim, falou, meu filho, meu sobrinho, todo mundo, meu sobrinho, você está, você gasta muita voz e usa melhor a sua voz. O que você come? Aí eu falei, uai, que vem, não, não, você tem que comer isso, 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 e a voz, você tem que jogar ela aqui, não, não fica assim, eu quero, ah, calma, não, porque, bom, ele se apaixonou por mim, me trouxe para o sítio dele aqui, em Atibaia, ele já velhinho, você vai ficar uma semana aqui, ninguém vai saber de você, eu vou cuidar de você, ele passava o dia inteiro cuidando de mim, tanto que era 5 horas da manhã, eu estava sono, sou, ele vinha, meu sobrinho, meu sobrinho, oi, oi, vem tomar uma sopa, é verdade, 5 horas da manhã, eu chegava na sala dele, ele era fino, estava a mesa armada, tudo lindo, era um homem fino, aquela tirrina assim, de europeia, tinha iguarias na geladeira, já tinha freezer, de tudo que é lugar do mundo, bacalhão da Noruega, não sei o que, ele fazia uma sopa, de manhã cedo, e me obrigava a tomar, e ele também, só que ele tomava um copo de whisky, e tomava a sopa, ele ficava suando, pegava um arado, e ia arar a terra, e eu voltava para a cama, ensinou muito, tenho muito orgulho dessas passagens, ele fazia a sopa, e tomava a sopa toda manhã, sopa e mingau, duas coisas que ele fazia, sopa de manhã cedo, maravilha, moça, é sexta-feira, que vem, DVD já na mão do programa, das imagens do show, promessa cumprida, que a gente faz aqui na hora, tá bom, aí você vê aí, vai usar para o livro, não vai? É. Esse programa, a cópia do livro. Eu vou, eu vou. Então, sexta-feira já nas suas mãos. Eu tenho dois ou três shows que foram gravados, um em Ribeirão Preto, outro em Santos, não assim com essa abrangência, mas eu estou aproveitando para poder escrever o livro, porque escrever é complicado, mas quando você senta, agora eu vou escrever, aí você já rebusca. Sim. Estava eu entrando, não é assim, entendeu? O bom é quando você abre, como nós fizemos aqui. Muito obrigado por isso mesmo. Vocês estão crentes que me usaram. Tá bom. Mas eu quero agradecer mesmo ao Mário. Obrigado por ter vindo. É sempre um prazer. Obrigado a todos, obrigado pela luta de todo mundo aí. E agradecer ao Márcio, esse profissional maravilhoso que nos deu essa atenção. Já já vai para o show, estou segurando ele aqui, mas ele vai comer antes, já chegou aí. Mas agradecer, Márcio, pela pessoa fantástica, maravilhosa, e por fazer parte da vida de cada um de nós aqui, na minha especial, com o Pedágio, tá bom? E agora espero eu me emocionar, me divertir, curtir bastante o show. A gente fala após o show lá, tá bom? Você começou a falar, quando você começou, você disse assim, de meu pai, minha mãe, tantas pessoas que já não estão mais aqui. Aí me ocorreu um pensamento, e eu estou mais aqui. Que bom. que coisa melhor. Moacir Franco com a gente. A gente vê um pouquinho do show e conversa com ele depois. Obrigado.